Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo, uma saudação a toda Porto Alegre, Grande Porto Alegre, o interior do estado do Rio Grande do Sul, que recebe o sinal firme e forte da nossa TVE, TVE, a TV dos gaúchos para os gaúchos, a TV de todos os esportes. Plano de jogo começa com estes destaques. Caxias do Sul estreia com vitória tranquila no Sul Brasileiro de Basquete. Contagem regressiva para a Maratona de Porto Alegre, esquema de trânsito é divulgado. O calendário esportivo do Rio Grande do Sul agora é lei. As atividades iniciam em julho com mais de 20 mil atletas. Caxias do Sul Basquete estreia com vitória no Sul Brasileiro. Dá-lhe Caxias, veja. Nenhuma surpresa na primeira rodada do Campeonato Sul Brasileiro, que está sendo disputado no ginásio Vascão, em Caxias do Sul. No primeiro jogo da noite, o Ponta Grossa do Paraná venceu a equipe de Uruguaiana por 88 a 58. Depois, na partida de fundo, Caxias do Sul Basquete não tomou conhecimento do Blumenau de Santa Catarina e ganhou por 86 a 40. O time do técnico Rodrigo Barbosa volta à quadra nesta sexta-feira, às 8 horas, diante do Guarani de Venâncio Aires. O Caxias está no Grupo A, ao lado de Blumenau e Guarani de Venâncio Aires. No Grupo B estão Ponta Grossa, Joinville e Uruguaiana. A EPTC divulga esquema de trânsito para a 33ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre. Corra, corra e veja. Estas imagens geradas pelo Google Earth dão uma boa ideia do desafio que espera maratonistas do país e de fora. A 33ª Maratona Internacional de Porto Alegre vai percorrer 42 quilômetros da zona urbana da cidade. Em reunião nesta quarta-feira, a EPTC apresentou o planejamento operacional para o dia. Serão mais de 126 desvios de linhas de ônibus e lotações e inúmeros bloqueios no trânsito. O nosso grande ganho esse ano na Maratona é a região central, onde a Maratona passada ocupava muito pelos lados dos terminais de ônibus do centro. Esse ano não, não vai ter todos os terminais liberados. Um outro ônibus que tiver o desvio, que serão muito poucos, terá o fiscal na parada para indicar o local onde foi transferido o terminal. Na Zona Sul, acreditamos que entre nove, no máximo dez horas, terá seu trânsito normalizado, não terá mais ponto de bloqueio. Quem precisar sair da cidade vai utilizar o túnel da Conceição. Há pelo menos dois trechos críticos que devem ser evitados pelos motoristas durante a Maratona. Nosso impacto grande ainda é a João Pessoa com Princesa Isabel, a Zenha, a Zenha ali na Bento, ali é onde ocasiona um transtorno maior e é onde demora para passar depois da metade da Maratona. Até o momento, 7.300 pessoas já se inscreveram para a prova, que este ano terá sua largada na Avenida Augusto de Carvalho. Os bloqueios no trânsito começam a partir das duas e meia da madrugada e devem se estender até a uma hora da tarde. São quatro modalidades. A primeira com início às seis e quarenta e cinco da manhã. O calendário esportivo do Rio Grande do Sul agora é lei. As atividades iniciam em julho com mais de vinte mil, perdão, mais de vinte modalidades e agora sim, mais de vinte mil atletas. Confere. Ela requebra a prova que idade é desculpa de preguiçoso. Basta querer, né? Hoje em dia, o idoso não tem mais que ficar em casa. Ele tem que sair. Nós temos vários tipos de esportes para praticar dança, atletismo, né? E aí isso tudo inclui a integração. Isso é muito bom para a mente e para o físico do idoso. A partir de agora, a dança de Vera virou obrigação do Estado. Governador José Ivo Sartori assinou um decreto que transforma o calendário esportivo em lei. São mais de vinte modalidades e vinte mil atletas envolvidos. As atividades começam a partir do mês que vem. Imagina-se a quantidade, fora a pessoa que pratica, o assistente, aquele que vai lá para assistir o seu filho, acompanhar a esposa, enfim, envolve uma quantidade incalculável de pessoas no Estado do Rio do Sul por intermédio do Estado. E se o esporte não tem idade, também não tem limites. O Dereck vai participar de competições de natação. Eu acho que no final do ano minha professora vai me levar. E tu pretende seguir carreira como nadadora? Sim. Nos próximos dias, o menino vai tentar a sorte na seletiva para as Paralimpíadas Escolares de São Paulo em novembro. Se depender da professora Coruja, o sucesso é garantido. Que bacana, né? Legal. Parabéns ao Rio Grande do Sul. E se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para a gente, quiser mandar uma corneta, criticar, elogiar, mande um e-mail. Está aí na tela. Plano de jogo, arroba tv.com.br. Ou manda no meu Twitter mesmo, arroba Farid Condemudo Germano. Ou no Face, Farid Germano Filho. Fique aí, que eu fico te esperando aqui. Tem muitas atrações ainda no programa para você. Foi rapidinho, não é mesmo? Bom, nesse final de semana, gente, começa o Campeonato Municipal de Basquete de Porto Alegre. Tradicionalíssimo Campeonato Municipal de Basquete. Para falar dessa competição, vamos conversar aqui no plano de jogo, ia dizer, TVA Esportes, TVA Esportes, amanhã às duas, com o senhor Luiz Carlos Borer, coordenador da modalidade na Secretaria de Esportes da Capital. Senhor Luiz Carlos, boa tarde, prazer em tê-lo no plano de jogo. Boa tarde, Farid, boa tarde aos telespectadores. Estamos aqui para divulgar mais um Campeonato Municipal, é o 13º Campeonato Municipal de Porto Alegre. E domingo inicia na ESEF da URGS, a partir das 8h30 da manhã, vai até as 6h30 da tarde, com a Série B masculina e a Série A masculina. O dia todo na ESEF. O dia todo na ESEF, com duas quadras. Certo. Qual é a expectativa de vocês, organizadores, para essa competição? Que, na verdade, ela é denominada municipal, mas não são só equipes e clubes de Porto Alegre, tem equipes e clubes da região metropolitana, dá pra dizer quase que é um metropolitano, né? É, na realidade, esse campeonato é tradicional, tem mais de 20 anos, né? Ele passou a se denominar Campeonato Municipal a partir de 2004. E tem grupos muito fiéis a essa competição, né? Grupos que se formaram dentro dessa competição. E a grande Porto Alegre está praticamente toda participando. Tem equipes de Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Gravataí, né? Ou seja, mapeia toda a região. Mapeia a região, né? O pessoal que pratica basquete. Como os de Porto Alegre jogam o campeonato das outras cidades, Canoas. Exato. É, a Estância Velha que fazem campeonatos também. Aí eu lhe pergunto, envolvendo masculino, feminino, masculino A e B, isso envolve mais aproximadamente quantos atletas? São nove equipes na Série A masculina, 25 equipes na Série B masculina e nove equipes na Série A feminina. Em média, de 15 a 19 atletas por equipe. Então, fazendo a conta, assim, dá mais de 400 perto de 500 atletas. Sim, fora as pessoas que vão prestigiar o público, estamos com imagens. O público, ele acaba sendo um público que gosta do esporte, um público cativo. E o que é uma atração a mais, né? Entrada gratuita, evidentemente. Sim, a final normalmente é muito concorrida ali. Nós estamos vendo ali Jaws e Minuano, foi a final do ano passado, foi sensacional. Antes foi as meninas, Tisses e Concorde. Vem muitas famílias, o pessoal que gosta de basquete. Movimenta a comunidade do basquete. Então, normalmente a gente faz as três finais no mesmo dia. E aí, quem participou da Série B, assiste a Série A e assim por diante. É muito bacana, porque envolve todo um dia de competições. Ele é, como se dizia antigamente no futebol, o campeonato início que, na verdade, dura um dia. Sim. Começa e termina no mesmo dia, né? É, no nosso caso, ele dura, sim, umas sete semanas. Sim, não, eu digo, essa primeira fase... Essa é a primeira fase da Série B, que é a classificatória no primeiro dia, né? É isso. Esses 25 vão ficar 16, depois ficam 8, 4 sucessivamente. Sucessivamente até chegar os dois finalistas. Exatamente. Equipes que vêm se destacando, o que o senhor poderia nos dizer aos telespectadores da TV? Nós temos assim, o Jaws, no masculino, já ganhou 10 vezes esse campeonato. É uma equipe tradicional, é uma equipe ali do bairro Muniz de Vento. No masculino, tem o Java, distância velha também, que é uma tradição. O Minuano é uma equipe jovem, que o ano passado chegou à final. E esse ano nós temos a novidade do Free Day de Novo Hamburgo, que ganhou a Série B do ano passado, que me parece ver forte. No feminino, as tices e as amoras aqui de Porto Alegre, elas têm uma história já também dentro da competição. As tices são campeãs de Porto Alegre, campeãs de Caxias e campeãs do Giggs, então é uma equipe forte. Tem as meninas do Concórdia, o pessoal de Osório, que também devem fazer uma boa figura. Como é que a secretaria trata no basquete as categorias de base, as crianças? Porque a gente vê que cada dia aumenta o interesse pelo basquete, pelo voleibol, pelo handball, por outros esportes que não sejam apenas, pelas lutas, que não sejam apenas o futebol. Bom, a Prefeitura de Porto Alegre promove os Jogos Abertos de Porto Alegre para categorias de base. O basquete, nós temos as categorias mirim, infantil e juvenil, tanto no masculino como no feminino, que já iniciou essa competição, ela vai ao longo do ano, tanto que no masculino e juvenil nós temos 16 equipes, no infantil deve ter 14, que participam clubes, escolas, centros de comunidade, projetos sociais. Então, nesse dia 11 agora, nós teremos um festival muito esportivo até 11 anos, que vai acontecer no Marinha, que as crianças, a maioria de projetos sociais e escolas públicas, vão ter uma vivência nesse festival de jogar com outras crianças em quatro modalidades, basquete, vôlei, futsal e handball. Muito bom. Senhor Luiz Carlos Boller, coordenador da Secretaria Municipal de Esportes, da modalidade de basquete, muito obrigado pela presença aqui na TVE, no plano de jogo, conte sempre conosco, nós vamos estar acompanhando muito de perto esse campeonato, sem dúvida nenhuma. Nós que agradecemos a oportunidade de estar divulgando aqui o trabalho da Prefeitura, que tem de muitos anos, a Secretaria de Esportes tem esse trabalho na formação e na manutenção do esporte em Porto Alegre. O prefeito não vai jogar? É um grande jogador de basquete. É um grande jogador. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Então tá bom. Obrigado do senhor Luiz Carlos Boller, que é coordenador de basquete da Secretaria Municipal de Esportes. Olha aqui, gente, hoje à noite, Brasil e Luverdense jogão. Esse Luverdense é um time chato, murrinha, mas o Brasil tem toda a chance de ganhar pela Série B do Brasileiro. A partida começa às 8 da noite no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Vai lotar a torcida chavante, eu não tenho dúvida nenhuma. Bom final de semana, não esqueça, hein? Amanhã, 2 da tarde, tem o TVE Esportes e horário alternativo. O plano de jogo sempre é 1 da tarde e às 9 da noite. Um ótimo final de semana, saúde, paz e até amanhã no TVE Esportes. Tchau! 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 Tchau!